E aí galera, beleza? Aqui é o Vício Games. E nesse vídeo, trago uma pancada de mods para o seu Fallout 4. Então já vai deixando seu joinha e se inscrevendo no canal. Mas antes de partir para o vídeo, tenho de agradecer ao canal Icarus Games Only por autorizar o uso das imagens que compõem esse vídeo. O link do canal deles está na descrição, vale a pena conferir. E pra começar, venho trazer uma ferramenta com a finalidade de te proporcionar ganho de desempenho. Eu estou falando de Fallout Priority, que conforme o desenvolvedor, faz com que o Fallout 4 ocupe um maior espaço nos processamentos da CPU. O que por sua vez aumenta o FPS e evita o atraso repentino causado por outros processos. Bom, é claro que você poderia simplesmente abrir o gerenciador de tarefas toda vez que for jogar e colocar a prioridade no máximo. Mas onde está a eficiência nisso? Após instalar, você não mais precisará se preocupar com isso, já que o mode faz isso de forma automática. Agora vamos falar de um que já é um queridinho para muitos, mas que nem todo mundo conhece. Postado no Nexus no ano passado, eu estou falando do Fallout Y, que basicamente altera a interface do jogo, o famoso HOD, te permitindo personalizar seu jogo de forma mais livre, trazendo consigo diversos aspectos de customização que são capazes de mudar a forma e a eficiência. que você recebe informações sobre o que está acontecendo com seu personagem e a seu redor. Vale destacar que existe uma versão para Skyrim desse grandioso mode. Agora, vamos falar de mods de animação, mas não qualquer mod, me refiro ao Immersive Animations Framework, ou em português, estrutura de animação imersiva, fazendo com que seu personagem realize novas animações ao comer, beber e usar drogas. E ainda por cima, o mode faz a diferenciação de, por exemplo, qual Nuka Cola você está consumindo, exibido durante a animação corretamente. E claro, o mode funciona tanto em primeira pessoa, como em terceira pessoa. Entretanto, devo frisar que esse mode só funciona enquanto você está de pé, e não quando sentado. Bom, todos sabemos que as pessoas sentam enquanto estão comendo, mas vamos dar um desconto. O modo acabou e agora tem uma porrada de mutantes por aí, e as coisas não deveriam ser mesmo levadas ao pé da letra. Muitos de vocês nesse momento devem parar e pensar, certo, mas e os NPCs? Traga um mode então para corrigir a falta de imersão nos nossos amigos PCs por aí. Legal. O nome do mode é NPC Drink Fix. Com ele, eles beberão e beberão quando você mandar e também de forma autônoma. Vamos para o próximo mode, que também altera animações. O Russian Steam Pack Replacer. Como já devem ter imaginado, altera a animação tradicional de uso nos Steam Packs, por uma solução mais elegante, e ainda continuando sendo uma animação rápida, para não te atrapalhar em batalhas. Mas, há uma animação mais lenta caso seja de seu interesse. No entanto, tenho de dizer que é uma pena só funcionar em primeira pessoa, mas já é melhor do que nada, não é? Vamos lá. Agora para um mode que vai te trazer muito mais utilidade do que os anteriores. Se você já cansou de ficar sem saber as horas no Fallout, já passou da hora de alguém criar um mode para solucionar isso. E é exatamente isso que o mode Kassio W59 faz ao adicionar esse mode de relógio funcional. E esse mode te dá a oportunidade de utilizar o relógio de duas formas. Da forma tradicional ou da maneira tática. E olha que legal. Você conseguirá ver o relógio ainda em terceira pessoa. Ah, fala sério. Só por esse mode já está valendo seu joinha, não é? Agora você sempre saberá as horas, mesmo em meio a um combate. Mas é isso aí galera, que eu queria compartilhar com todos vocês. Espero que tenham gostado do vídeo. De novo, deixe seu joinha, porque isso me ajuda imensamente. Não se esqueça de se inscrever no canal e ativar o sininho para não perder nenhuma atualização. Então valeu, falou e fui.